Essa música eu fiz pra você Tentei ter seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Fraquentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o bolso por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro Quem você negou? Chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você mal e nada tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito E você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal, e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro Quem você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Vou te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fase Que eu vou ter tudo, menos saudade E tá pina, foi o melhor que me aconteceu Mas que dá conselho pra gente Não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo E não matou E antes de fazer merda e de se aprender Leia com atenção essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém aí Controla o desejo, nunca dá pilhadas a mim Por uma boca qualquer você pode perder O amor da sua vida Controla o desejo, nunca dá pilhadas a mim Por uma boca qualquer você pode perder O amor da sua vida Da sua vida Chama a atenção, minha filha A voz, a voz, a voz Portal do Arraxa Mas que dá conselho pra gente Não beija você, não beija ele E que fique bem claro que pra mim foi um até logo E não matou E antes de fazer merda e de se aprender o que fez Leia com atenção essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém aí Controla o desejo, nunca dá pilha das amigas Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Chama! Controla o desejo, nunca dá pilha das amigas Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Da sua vida Ravio Oliver Ravio Oliver Chama na presa Estoura se ela te Normal Quando tocam o seu nome eu mudo de assunto É som de ignorante, não, a gente não tá junto Eu vi de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular, tive notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato mexendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tomos que eu lavo, ninguém quer saber Estou por ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Estou por ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Chama na presa Portal do amor Mas é só desbloquear meu celular, tive notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato mexendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tomos que eu lavo, ninguém quer saber Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tomos que eu lavo, ninguém quer saber Os tomos, ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Os tomos, ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Descaratinho Descaratinho E eu sou assim Nunca soube que acita a poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não se fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Oh, quero seu amor e mais data Você precisa entender É que eu não sei dizer Eu só sei que eu te amo demais As dores sozinho É teu nome que eu chamo Bebe eu te amo Demais Eu só sei dizer que te amo E eu só sei que eu te amo Demais As dores sozinho Palavras ali menos que um olhar O coração a quem vai te explicar Da cabeça aos bens Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Eu só sei que eu te amo Demais As dores sozinho Mateu nome que eu chamo Bebe eu te amo Demais Eu só sei dizer que te amo Chama! E eu só sei que eu te amo Demais As dores sozinho Mateu nome que eu chamo Bebe eu te amo Demais Eu só sei dizer que te amo Te amo Sofrendo e roxando Raffioli Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Chama na pração Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou Que era meu Fiquei na força assim Por um áudio que digitam Volta pra mim Em que Em que Oh Portal Dua Rocha Volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Oh Chegou um áudio Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do choque, sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei nervoso assim, por um ódio que dizia tão dó Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do choque, sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei nervoso assim, por um ódio que dizia tão dó Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Quem ama dá valor Pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair A batia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Tremia 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 A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me toca, beija outra boca só pra você ser maçó Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Eu sou o homem maçó do planeta Eu sou o A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Vai dar minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me toca, beija outra boca só pra você ser maçó Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me toca, beija outra boca só pra você ser maçó Vai, me toca, beija outra boca só pra você ser maçó Porque eu sou o homem maçó do planeta Eu sou o homem maçó do planeta Eu sou o homem maçó do planeta Me deixar Já fundou lá pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu As coisas que sua boca faz Seu coração confessa Perdi das leitadas Ficadas a catarás Aja colírio Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio Estoura esse caradinho Você prometeu As coisas que sua boca fala Seu coração confessa Perdi das leitadas Ficadas a catarás Aja colírio Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio Aja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? E nega não Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Sofrendo, né? E nega não Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio Oh, oh, oh Ravinha, Oliver Ravinha, Oliver Ravinha, Oliver Ravinha, Oliver Ora são magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém roubou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprez É cão Para os corações Divididos A todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho Estão com orgulho ferido Ouvindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Ouvindo em quartos separados Ora são magoados Começando outra vez Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha Sofrendo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido 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 É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante Demais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Eu sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Até no Instagram eu parei de seguir Você e eu Estou calmo, espera a ti Quero saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção Já que o meu coração ainda tem vestígios De você, ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais da minha vida Não quero te odiar, vim por suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou inteira duro demais pra seguir você Me bloqueia para não te ver Me bloqueia para não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia para não te ver Me bloqueia para não te ver Sou inteira duro demais pra seguir você Me bloqueia para não te ver Me bloqueia para não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você Parei de seguir você Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu peixe esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Não se esqueça do seu coração Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você é o seu melhor voar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a verdade é que eu te ajudei O meu número nunca mudou Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você é o seu melhor voar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a verdade é que eu te ajudei O meu número nunca mudou Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a verdade é que eu te ajudei O meu número nunca mudou É melhor parar por aqui Tá com a boca, caminho sem volta Cê sabe prender o a boca Sem usar o chema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tenho hora pra ir embora Mas só volta, só deu sapio Não encaixe o bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Cê fica comigo, tio Rasta balada, balada, balada Cê gosta ser de nada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Cê fica comigo, tio Rasta balada, balada, balada Cê gosta ser de nada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor parar por aqui Tá com a boca, caminho sem volta Cê sabe prender o a boca Sem usar o chema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só deu sapio Não encaixe o bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Combina com minha vida, calma Cê fica comigo, tio Rasta balada, balada, balada Chegou ser de nada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Cê fica comigo, tio Rasta balada, balada, balada Chegou ser de nada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Oh, oh, oh O povo cometido mais de uma vez É uma decisão Desculpa mas não tem como eu te dar Duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas surra você sempre Inocentemente quem nem sente sempre Erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Oh, oh, oh Chama outra pessoa Afinal, Oliver Estou esperadinho Ninguém foi lá naquele bar Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar Beijar eu não tava lá naquele bar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa sempre de uma briga De umas pingas de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas surra você sempre Inocentemente quem nem sente sempre E erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar e deixar você ir Oh, 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 oh Chama! Afinal, Oliver É assim, largar dessa pessoa É assim, perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só sinal de alto Estado superado Localização de bala ao tato Ensinações que tem alguém do lado Nós tá votando pra cada seis Pra prova pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar, pneu e vira tela Só sai saudade Desça do falante Atrás estoura e cê tá bolhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar, pneu e vira tela Só sai saudade Desça do falante Atrás estoura e cê tá bolhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu E tão esqueciante Localização de bala ao tato Ensinações que tem alguém do lado Nós tá votando pra cada seis Pra prova pro ex Pra prova pro ex E quem perdeu foi o ex Oh, por mais o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar, pneu e vira tela Só sai saudade Desça do falante Atrás estoura e cê tá bolhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade e desça o teu falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante, quer mostrar que esqueceu Afiou, Oliver! Então esquece antes Afiou, Oliver! Se desse pra voltar a uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem é bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter caída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai rastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer erro Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que o beijo de olho fechado Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Ódio, 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 ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo E vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer erro Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que o beijo de olho fechador cai Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas socorro e o meu sempre entra em acordo ou ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que o beijo de olho fechador cai Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas socorro e o meu sempre entra em acordo ou ódio 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 Legenda Adriana Zanotto